Fala pessoal, muito bom dia! Estamos aqui no Porto do Grupo, em Manga, no Rio São Francisco E segue enchendo, né? Graças a Deus! A chuva tem uma paradinha, mas ele ainda continua enchendo Esqueceram o barco ali, ó Ou então não acreditavam que o rio fosse encher mais É isso Quando Deus quer, a coisa muda E continua descendo os matos aí no Rio São Francisco, ó Esses matos aí é um indicativo que continua enchendo De ontem pra hoje foram apenas 10 centímetros, mas já é uma coisa, né? Hoje é dia 11 de janeiro de 2023 É o canal John Stiles Oficial Sempre te informando aqui a respeito do Rio São Francisco e Manga, Minas Gerais Nada nos livrar Nada mais queira Peripão na guitarra Não livraria Não livraria E aquele amor E aquele amor De música ligeira Nada nos livrar Nada mais queira O Guilherme está ali pescando, visitando a cidade Dando aquela pescada de sempre Alô, Dinho Um abraço Um abraço ao nosso amigo Dinho aí Palmas E lembrando você que ainda não é inscrito Inscreva-se no canal aí Tchau, o Salas Oficial Ative o sininho E deixe o seu like Um bom dia a todos E ficam todos na santa paz de Deus Valeu Alô, Nazão Alô, Clodes Vamos que vamos Uma vai e outra vai Movimentação aqui do cor da balsa De música ligeira Nada nos livrar Nada mais queira Nada mais queira Nada mais queira Nada mais Nada mais queira Há muito tempo que eu não me senti assim Pensei que isso não fosse acontecer Ela se ocorre do jeito de quem nada quer Agora diz Ser a minha mulher De repente em bater Uma vontade de lhe ver Eu sei se você não não me senti sozinha Vai e outra vai Eu sei se eu não me senti bizarre Eu sei se eu não me senti Agora vem Par halal Eu sei se eu não me senti O que é isso?